É isso aí, vamos conversar com o Thiago Manga, ele que acabou de cantar aqui na Praça César no Carlos do Nascimento fazendo a sua participação no segundo encontro de Carros Antigos de Capiclos Eu Carlos, eu gostaria que você falasse mais da sua trajetória como cantor, boa noite Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, obrigadão Lana pelo apoio, o copo sorria com alegria, sorria no copo, o centro odontológico do povo Ideia de Zinho também, senhor Marcelinho, obrigado pelo apoio, também como Marcelo, André e Família, Osso Ferreira, senhor Júlio Ferreira, brigadão Samba, Canobleu, Red, Fila Cônica, João Paulo, Autopeças Gonzagão, senhor Tau também, brigadão Manetelha, Alô Joelson, brigadão Joelson, também o senhor Cundinho, faz parte da equipe, casa do criador, também o Leo, valeu casa do criador Eu trago uma musicalidade da cultura antiga aqui, a galera acaba esquecendo alguns sambas, algumas músicas que o senhor não tem costume mais de ouvir E esse encontro traz esse, como é que chama, como é que chama, a gente também agradece essa oportunidade de estar produzindo esse trabalho E eu sou muito agradecido a todos vocês por essa oportunidade de estar aqui e apresentar meu trabalho também ao torno Agora, faça o seu jabá, diga aí como a pessoa pode lhe contratar para você poder se apresentar O meu contato é 75992356627 Só entrar em contato, Thiago Manga, Manga Music, vai ser lá, encontrar, tem meu tocar para vocês É isso aí, sucesso Thiago, sucesso, Jorge Quixabeira